Olá pessoal, aqui Vânia Guilce com o Luca e Cauã. Vocês vão conhecer essa dupla, se ainda não conhecem, cantou demais aqui hoje no show aqui na Vila Cavalcari. Vamos conhecer um pouquinho dessa dupla, trazer o estilo sertanejo, né meninos? Luca, fala um pouquinho pra nós aqui, o público do Talk Nejo, que eu acho que provavelmente ainda não conhece vocês, sobre essa dupla, quanto tempo de carreira, o estilo musical de vocês. Tudo bem, tudo bem a todos. Então, o Luca e Cauã foi uma dupla gerada na resenha, né? Eu tinha uma carreira solo, Cauã também carreira solo, e aí os amigos foram falando, ô, vocês dois cantando, fica bom, fica bom pra ele, então vamos mexer esse doce. Tem dois meses só, tá fazendo dois meses a dupla. Menino, tá novinho demais. Novinho. Ela já vem de um namoro aí da galera tentando juntar desde 2021, mas Deus sabe o que faz, né? É. E aquele lance, eu tava na carreira solo, o Luca na carreira solo, mas minha alma, ela é movida a ser segunda voz, não adianta. Aí arrumou um ótimo primeira voz e as coisas vêm acontecendo aí, e tamo chegando. Isso é muito bom. E fala pra mim como é, assim, tá sendo a estruturação dessa dupla, o que que vem de novidade, vem gravação nova. Bom, a nossa situação, ela hoje é pé no chão, né? A gente já tem um tempinho legal de estrada, então a gente tá naquela ainda de tentar adequar uma identidade. A gente tem que andar de acordo com o mercado e tentar colocar alguma coisa que se adeque ao que a gente gosta também, que tem que fazer alguma coisa de alma. A gente vai estar gravando o nosso pocket, né? É um pocketzinho, né? A gente vai fazer um pocket com umas seis, sete músicas, autorais e músicas dos outros também, né? Vamos fazer uns poporris e espero que vocês abracem essa causa aí. A gente vai saber se essas músicas prestam agora, que nós vamos começar a lançar agora. Agora é a hora da verdade. Tem umas histórias sofridas aí que a gente vai ouvindo e vai fazendo letra. A gente acabou de gravar uma música, a gente vai estar lançando ela na semana que vem também, né? Com o vídeo e tudo, depois desse pocket. Chama-se O Guarda. Ela não é composição nossa, de uns parceiros nossos, mas tem uma história legal. A história é boa. A história é boa. Pois é. E qual que é a rede social de vocês, para o nosso público aqui passar a curtida, a dupla agora, que é bem jovenzinha, né? Bebezinha ainda. A gente precisa, viu? A gente precisa. É Luca e Cauã. Luca com dois C, Cauã com K. E aí tem Instagram, YouTube, TikTok. Nós estamos aprendendo a dançar, né? Está seguindo o pessoal aqui. Ele que é bom nesse negócio. Tem que fazer de tudo, rapaz. Tem que agradar o povo. Tem que agradar o povo. E o sertanejo de vocês é mais remodido? Eu vi ali. Eu gostei. Gostei. Então, a gente procurou fazer algo, igual o que o Favon estava falando, né? Que seja que a gente goste, né? Que é muito bom você cantar aquilo que vem do coração e não fugindo, não sendo os ETs da parada, né? Então, assim, Pugue Guilherme, Zaneto Cristiano, Rei Juliano, que a gente tenha esse som mais universitário e aí a gente está nessa linha, procurando igual... A gente tem só dois meses. Então, a voz ainda está encaixando. A gente já tem uma ideologia que ela já é o princípio de um projeto que tem tudo para dar certo, que é o pensamento do mesmo objetivo. Acho que daí a gente já... Não vai brigar, senhor. Se discutir é coisa à toa, é negócio para aprimorar, é para chegar no nosso objetivo, com certeza. Divergir as ideias faz parte, faz parte do crescimento, faz parte da vida, isso vale. Olha que papo gostoso com essa resenha aqui. Vamos despedir aqui dos meninos. Chama o arroba, né? Luca com dois Cs. E o Cauã com K. Cauã com K. É invocada. Tem que fazer alguma coisa para dar uma complicada, porque tudo que é muito fácil não vem com satisfação. Então, gente, até, sigam os meninos aí!